Música Ficar quase uma hora de pá limpando o galpão das vacas já não é mais realidade para a família Fouke de Angelina. O Matheus de apenas 19 anos conseguiu recriar sozinho uma máquina limpadora de estrume. Foi muito pensado, demorava muito tempo pensando, foi mais tempo pensando do que para construir. Em que ele falou, a gente até ficou meio assim, meu Deus, ele não vai dar jeito de fazer, ele vai gastar um monte e não vai conseguir fazer, mas deu certo a ideia dele. Música Olá, seja muito bem-vindo a mais um Vale Agrícola, um programa de agricultor para agricultor e nesta edição também é destaque. Nós vamos falar de soja. Em Taió o grão ganhou espaço nos últimos 5 anos, já são quase 600 hectares de cultivo. A despesa é menor, ela tem um pouco mais de cuidado só do que o milho, só que ela é bem mais viável no caso. Música E por falar na soja, tem alerta sobre a planta que pode ser colhida junto com o grão e gerar uma grande dor de cabeça. Na safra passada, mais de 30 cargas da Cravil voltaram do porto por causa da presença do carrapicho. Antes da legislação, ela é proibitiva, né? Então se apresentar alguma carga com alguma semente de carrapicho, essa carga retorna para reclassificação. Tem a dica para a cobertura do solo no tomateiro. Nós começamos hoje o top 5 das reportagens mais vistas de 2018. Pelas imagens, você lembra qual foi? E tem que escurrem a cuca de queijo alemã na receita da semana. E o chimarrão já está pronto? Pegue sua cuia e fique com a gente. O Vale Agrícola Inédito está só começando. Taio é um dos municípios que tem um grande potencial para a produção de soja. Nós fomos conhecer uma família que está apostando nesta atividade há três anos. Nesta época do ano, a localidade de Ribeirão da Era, em Taio, aparece cartão postal. É que o verde da soja chama a atenção. O gerente da Cravil explica que o plantio do grão no município é recente. Começamos no início com oito hectares. Um produtor iniciou o plantio e nos últimos três anos a gente tem crescido bastante. De um ano para o outro, agora tem evoluído bastante. A família Bozan é uma das que decidiu investir no cultivo da soja. São 31 hectares. Uma escolha pela baixa mão de obra. Nós temos equipamento para preparar o solo, plantio e também para pulverizar. Nós temos tudo equipado e daí para a colheita nós terceirizamos. De primeira pegada eu achei loucura, porque a gente sempre achava que a soja é uma coisa difícil de produzir, por causa que na hora da colheita ela tem um tempo meio curto. Se ela pega muita umidade ela pode estragar no caso. Daí eu até achei loucura, mas vamos tentar para ver. Primeiro os vizinhos começaram a plantar, daí fomos observando o que ia dar. E daí com o apoio da Cravil começamos a arriscar também, ver o que vai dar. Para os agricultores, a soja tem outro grande benefício, baixo custo de produção. A despesa é menor, ela tem um pouco mais de cuidado só do que o milho, só que ela é bem mais viável no caso. Ela é uma planta que puxa o oxigênio do ar, que ela já é preparada para isso. Então ela ocupa bem menos nitrogênio, adubação, do que as outras lavouras. Na região do Alto Vale em geral, o plantio de soja também é recente. Os agricultores perceberam que mesmo em pequenas áreas é possível ter produtividade e assim boa renda. Só em Itaió, atendidos pela Cravil, são mais de 600 hectares. No início, para nós é novidade, porque não se tinha um trabalho específico dentro da cooperativa em termos de plantio de soja. Então se buscou levar os produtores a algumas exposições no Rio Grande do Sul, algumas exposições no Paraná, que eu da loja Itaió levamos alguns produtores lá. Se interessar pela cultura, veio para a cooperativa como um trabalho novo, inovador. E hoje, dentro da cooperativa, ela já ocupa um espaço quase que destaque dentro da cooperativa o trabalho do plantio de soja no Alto Vale. Além de ser uma importante fonte de renda, o gerente da Cravil em Itaió explica que a soja tem sido importante na rotação de culturas. Para milho, para fumo, o pessoal que tem utilizado, plantar fumo em lavouros de soja, tem dado um excelente trabalho na cultura. Então assim, ela vem para incrementar a propriedade. Foi o que aconteceu com a família Bozan. A principal atividade sempre foi a produção de tabaco. Já agora, é a soja que ganhou o espaço. Na safra passada, eles conseguiram uma média de 70 sacos por hectare. Bom resultado, o que faz até pensarem em parar com o fumo. Nós temos que se estruturar mais, né? Para daí nós chegarmos nesse ponto, né? No caso da agricultura familiar, é uma coisa que a renda é pequena, mas se todo mundo ajudar um pouco, vai bem também, né? Uma boa ideia com assistência técnica fez os campos verdes se espalharem por Itaió. E com as novas fontes de renda, aumenta também a vontade de ficar no campo. A gente nasceu na roça e já tentei também trabalhar fora, mas sempre puxa para a roça. Porque se não fosse a creveu, não tinha como, né? Foi eles que iniciaram e deram esse pontapé para nós tomar essa iniciativa e entrar nesse negócio que é muito viável. Então, o segredo é produzir, né? A nossa região é muito boa, né? Porque o clima é bom aqui, né? Está dando um resultado bom, né? E nós estamos contentes com isso aí. E por falar em soja, você sabe aquele carrapicho que é comum na pastagem? Ele pode ser uma grande dor de cabeça na hora da venda do grão. Apesar de ser usado como planta medicinal, o carrapicho ou carrapicho de carneiro não é bem-vindo nem no pasto, muito menos nas lavouras. Só para se ter uma ideia, só na safra passada, mais de 30 cargas de soja que iam para exportação foram mandadas do porto de volta para o Alto Vale por causa da presença da semente da planta entre os grãos. O que tem essa planta de problema? Ela é uma planta altamente tóxica, né? Que produz sementes que, porventura, no momento da colheta, se ela estiver no meio da plantação, ela é juntamente misturada com a soja, né? E acaba vindo para o nosso armazéns. Algumas vezes a gente não consegue pegar todas essas sementes na classificação e isso acaba indo para o porto, né? E, diante da legislação, ela é proibitiva, né? Então, se apresentar alguma carga com alguma semente de carrapicho, essa carga retorna para a reclassificação. Por causa disso, a Cravil está iniciando um trabalho de orientação junto aos técnicos e também agricultores. A gente vai reunir todas as filiais que trabalham com soja. Nós vamos treinar o nosso técnico, né? Para ajudar o produtor a identificar essa planta, né? E efetuar o controle durante o desenvolvimento da soja. O importante é chegar na colheta com a lavoura limpa, né? O engenheiro agrônomo comenta que o problema é a falta de conhecimento sobre a planta. Ela pode infestar as áreas, principalmente em bordaduras, né? Em áreas de primeiro plantio, principalmente, porque ela é muito comum em pastagem. Então, você faz a conversão dessa área de pastagem para uma área de lavoura. Às vezes, você tem um banco de sementes lá dentro, né? Daquela área e quando a gente faz o cultivo da soja, ela acaba emergindo junto, né? A orientação é que os agricultores fiquem atentos e façam o manejo. O herbicida, o glifosato, hoje, que tem registro para controle de plantas daninhas da soja, ele controla muito bem essa planta, né? A dificuldade é, às vezes, as bordaduras, os locais onde a barra acaba não pegando toda a pulverização, né? E não controla eficientemente. Então, o importante é o quê? É monitorar essas áreas de soja. O produtor fica mais atento à presença do carrapicho nas lavouras. E se a lavoura tiver carrapicho, os agricultores devem comunicar à empresa beneficiadora dos grãos. Para a gente ter um maior controle nos armazéns, separando as cargas que, porventura, possam vir contaminar do campo, para evitar de contaminar um silo grande que não tenha problema nenhum ainda. Cuidar bem do solo para ter uma boa produção é essencial em qualquer cultura. Você vai ver agora uma dica para fazer a cobertura de solo nos tomateiros. Eu sou pesquisador Leandro Hahn, aqui da Estação Experimental de Caçador. E a dica da IPAG de hoje é sobre plantas de cobertura, cobertura de solo na produção integrada de tomate. Aqui na nossa região de Caçador, nós temos muita produção de tomate. E nós vemos que a cobertura de solo é uma prática fundamental para obtermos uma produção de qualidade. Nós estamos na época de plantio de tomate aqui na nossa região. E essa cobertura de solo aqui na nossa região é principalmente feita com aveia. É uma cultura que se adapta muito bem à nossa condição. Ela tem que ser semeada lá nos meses de maio, junho, julho, de acordo com a época de plantio de tomate. De modo que quando nós fizermos o plantio de tomate, a aveia já esteja com o ciclo dela finalizado. Nós somente fizemos a abertura do sulco com uma máquina sem precisar dessecar essa cultura. Então nós utilizamos herbicidas para o manejo dessa aveia. Então essa cobertura de solo vai se manter durante todo o ciclo da cultura. O que é fundamental, acima de tudo, para a conservação de solo. Praticamente nós não temos erosão, nós não temos perda de solo, de água, de nutrientes. De uma lavoura que tem cobertura de solo com a palhada de aveia. Então esse é o principal objetivo. Proteger e conservar o nosso solo, a nossa água. A gente vê que esse nosso solo melhora substancialmente se eu tenho uma cobertura de solo. Porque esse solo, do ponto de vista químico, físico e biológico, ele é um solo de melhor qualidade quando ele teve o preparo com aveia. Com o cultivo de plantas anterior ao tomate. E a própria cobertura de solo, essa decomposição, vai melhorando a qualidade desse solo. Então essa é a dica de hoje. Vamos cobrir o solo com alguma palhada, mesmo na produção de hortaliças. Ainda hoje você vai ver o que o Matheus, um menino de 19 anos, anda aprontando. Ele viu na internet um modelo de limpador de estrume para estrebaria. E por conta própria, sem nunca ter feito nenhum curso técnico, conseguiu copiar e aperfeiçoar. Como funciona, com o que foi feito, a gente mostra ainda hoje aqui no Vale Agrícola. E já no próximo bloco, a gente começa o top 5 das reportagens mais vistas em 2018. Qual será que está na posição 5, hein? Fique ligadinho que daqui a pouco estamos de volta. O futuro é agora. O Dia de Campo Cravil 2019 vai apresentar as novas tecnologias para atividades mais eficientes e sustentáveis. Tanto para a agricultura quanto para a pecuária. Dias 13, 14 e 15 de fevereiro, no Polo Tecnológico da Cooperativa, em Lontras. Mais uma edição do Dia de Campo Cravil, o maior evento da agropecuária do Vale do Itajaí. Dia de Campo Cravil. Esperamos você! Em 1984, surgiu uma empresa preocupada em fornecer aos agricultores sementes de cebola de qualidade. Há quatro décadas, a Lotário vem investindo em tecnologia, que traz mais sanidade e desenvolvimento para quem sabe que qualidade é fundamental. Sementes Lotário. O nome de força em sementes de cebola. 2018 foi um ano especial para o Vale Agrícola. Nós estreamos lá em abril e desde lá já são mais de 45 milhões de visualizações de vídeo. E por isso hoje a gente vai começar o top 5 das reportagens mais vistas no ano passado. A gente começa muito bem com uma história que vem lá de Ituporanga. Este é o Jacir, agricultor de 42 anos, de sorriso constante. As galinhas não põem ovos de ouro, mas são o xodó, sinônimo da diversificação da propriedade, que fica no Ribeirão Bonito, em Ituporanga. Essa história toda começou com o incentivo da diversificação das propriedades de fumo, um programa do governo federal. A princípio não era a ideia das galinhas, era plantar verdura comercialmente. Eu até comecei a plantar verdura no sistema convencional, que é usado químico e coisarada, não deu certo. Daí eu parei. Daí no fim, bem no finzinho, quando estava acabando o programa, apareceu essa oportunidade do sistema de criação de galinhas. Com o incentivo e a supervisão de professores da Universidade Federal de Santa Catarina, ele levou a oportunidade bem a sério. Porque não vai dar muito tempo. Este daqui foi o primeiro galpão construído para 100 galinhas. Logo, ele foi ampliado para o dobro. O sistema funciona com a separação entre as galinhas que estão em fase de crescimento e as que já estão em fase de postura. Na primeira fase, as aves ficam neste espaço, que tem área fechada no galpão e também uma área de pastagem. Jacir, então aqui, de certa maneira, foi tu que fez isso aqui tudo, né? Foi. Para chegar até esse ponto, o que tu precisou? Como é que foi o sistema que tu utilizou? Isso aqui é um galpão feito a mais ou menos um metro do chão. O chão é todo gradeado, para questão de ventilação e doença. Aqui na minha criação de galinha, até agora, não aconteceu nenhuma doença, nenhum tipo de doença. Ventilação aberta por cima. Não precisa fechar... Tem gente que acha que galinha passa frio no inverno. Galinha não passa frio no inverno. Porque se a galinha dorme na rua, em qualquer lugar, eles dormem e não passa frio. Aqui dentro também não vão passar frio. Só tem que ter uma coberta para chover e ventilação. Tem que ser ventilado. Galinha tem que ser ventilada. Tem que entrar ar. É, inclusive esses sarrafos aqui embaixo são de madeira tratada, né? Por que essa escolha? A escolha da madeira tratada é uma madeira que eu tinha, que eu mandei tratar. A opção, essa na verdade é opcional. Eu tratei para a durabilidade dela. Dizem que ela vai durar de 15 a 20 anos. E se eu não colocasse uma madeira simples, que vai pegar umidade todo dia, ela não vai aguentar tanto tempo. É, e essa questão da umidade, então, é um ponto chave, né? Ter esse gradeado para justamente as fezes poderem sair fora, né? É, aqui dentro tem 350 aves que posam aqui dentro de noite, pode ir lá que é sequinho. Não tem umidade nenhuma. As galinhas ficam aqui até cerca de 23 semanas de idade, quando são levadas para o galpão de postura. Serão mais de 20 a 30 dias de adaptação aos ninhos e ao ambiente, até começarem a pôr os ovos. As galinhas em si, a origem dela, elas são de uma liagem comercial, né? Porque tanto que uma galinha caipira, hoje, for fazer um sistema desse, tu não acha mais, né? A gente tem ali, mas tu não consegue fazer uma, para chegar numa produção dessa, né? As galinhas são comercial, mas o sistema de produção é caipira. Por enquanto, eu ainda não estou conseguindo fazer minha ração, eu já tento misturar às vezes. A ração que eu faço em casa, ela vai custar mais barato. Hoje eu estou comprando a ração, que ainda é usado milho transgênico, mas a ideia é o ano que vem, eu vou produzir o milho, eu planto milho crioulo. Eu faço semente, eu não trago semente de fora, sabe? Eu estou fazendo minha semente e o ano que vem a ideia é eu fazer toda a ração delas com esse milho. O cuidado diferenciado com as galinhas está dando resultado na produção. O índice de postura é de 95%, ou seja, 95% das galinhas postam ao menos um ovo por dia. Os ovos são recolhidos de manhã ao meio-dia e à noite. A comercialização, eu me associei na ESTA, ali embaixo, eu faço a inspeção, tem os mercados onde eu vendo, mas a maioria eu vendo em casa, aqui daí não tem inspeção nada, o pessoal vem aqui comprar, daí eu vendo. Mas deu que eu levo em mercado e vou entregar na merenda escolar a partir do dia 18 agora. Eu fiz um contrato lá com a prefeitura, vou entregar 150 dúvidas por semana. Isso é o ano inteiro, é fixo, isso também é um negócio bom. O preço, o que melhor paga é a merenda escolar, que eles pagam uma média de mercado, sabe? Eles fazem uma licitação e pagam a média de mercado. E daí a média do que eu vendo fora assim é R$ 5,12. E a intenção é buscar tecnologia em busca dos mercados mais exigentes. Eu já deixei de vender ovo mais barato. Ah, não, mas eu compro tanto mais barato, então pode comprar dele. Ah, eu compro, só que eu só te pago R$ 3,50. Não, então pode comprar dele. Para isso que eu já, que nem eu falei disso hoje, eu quero fazer um selinho, quero fazer uns vídeos, sistema de produção, professor e coisa e tal, sabe? Fazer uma página lá no Facebook para todo mundo que comprar o ovo, quiser olhar, poder olhar como é o sistema de produção, como nós fizemos aqui, lá, aqui, aqui, sabe? Fazer vídeo assim de um ou dois minutos. Tudo isso eu quero fazer. Para dar divulgado. A propriedade da família Becker está sendo planejada para a sustentabilidade e também para a geração de renda das mais diferentes formas. É que todo o esterco dos parques vem para a horta, que fica perto da casa. Então qual que é a ideia desse espaço aqui? Esse espaço aqui é a gente plantar verdura. Hoje não tem fruta, mas vai ter fruta ainda. Tudo que tu planta aqui é com o esterco que as aves produzem. Enquanto nos 90 dias que elas estão dentro desse sistema, elas vão produzir esterco e vai ficar aqui dentro. E o esterco que elas produzem lá no galinheiro durante esses 90 dias é trazido para cá quando é plantado e feito a horta. Então, por enquanto isso aqui é para uso da família. Por enquanto é uso da família. Mas talvez isso possa mudar. A intenção para frente, quando o sistema estiver totalmente funcionando, é comercial. Este sistema é conhecido como agroflorestal. Consorcia as verduras e hortaliças com as árvores e outras plantas, como a banana. A ideia é que uma cultura ajude a outra. Tudo é claro do modo orgânico. Por enquanto ainda é feito um sucozinho, porque a terra não estava preparada para isso. Mas a intenção é em um e dois anos não é mais mexer na terra. É que nem no caso da batata. A batata já não foi mexida na terra. Foi só colocado a muda e enfido o esterco em volta. Nesta lavoura que o Jacir fala, os murchões foram feitos com o esterco das galinhas. E olha só a fartura! Para complementar a renda, ainda tem a produção de leite e a criação de porcos e ovelhas. Um novo parque para as galinhas também já está em fase de construção. Mas o agricultor gosta de planejar, sem dar o passo maior que a perna. É, devagarzinho, daí a gente vai aumentando, né? Porque no começo, quando a gente queria aumentar, eu pensei que ia ser mais fácil, porque a gente fazia por ter tudo a madeira e fazer ia sair mais barato, só que ele sai um pouquinho caro. Daí eu vou aumentando devagarzinho conforme a gente vai arrumando o comércio. Mas o comércio, se eu tiver 800 galinhas, hoje eu já tenho onde levar. O ovo que eu vou ter só o ano que vem. O tabaco, por enquanto, ainda é a atividade principal, mas os planos para breve são de reduzir a área cada vez mais. Não vou dizer que se acabar, né? Mas diminuir e ter uma outra fonte de renda, né? Eu nunca gostei de fazer uma coisa só. Tem gente que vive fazendo, faz só uma coisa e é só aquilo. Eu não, eu tenho que ter o dia inteiro fazendo alguma coisa. Isso aqui é um serviço que tem direto. E nós não soubemos levantar de manhã e passar um dia sem fazer nada. Que história bacana sempre vale a pena relembrar. E lembrando também que lá no nosso Facebook nós já fizemos nesta semana o top 5 das receitas. Em quinto lugar ficou a dica para preparar as conservas da dona Maria Erhard, lá da Embuia. Em quarto, o tolcinho do céu de fubá, feito pela nossa repórter Edilane Novaes. Em terceiro lugar ficou com a cuca crescida, que aprendemos com a Elip, lá em Aurora. Em segundo lugar, a rosquinha Lambededo, também feita em mirim doce. E em primeiro lugar, novamente, a dona Maria, com a receita da rosca de polvilho, com quase 4 milhões de visualizações. Todas estas delícias e muitas outras estão lá na nossa página no Facebook. Se você quiser encontrar, é só digitar na barra de pesquisas do Facebook. Por exemplo, rosca de polvilho azedo vale agrícola, ou pão de milho. Isso vale também para qualquer outra reportagem. Nós vamos agora para um rápido intervalo. E na volta tem a máquina que facilita, e muito, a vida de uma família lá em Angelina. O Matheus viu uma dessas na internet e conseguiu fazer quase igual, uma versão melhorada. O limpador de estrume reduz em 10 vezes o trabalho na hora de limpar os galpões de ordenha e dormitório do gado. E tem que escurrem na delícia da semana. Quem vai ensinar é a dona Dietlen, do Fundos Aurora. E Tuporanga é referência na produção da cebola. Graças à tecnologia, os nossos agricultores produzem em quantidade e com qualidade. E por causa de todo este trabalho e dedicação, milhares de famílias daqui têm na cebola sua principal fonte de sustento. E por isso, nada é melhor do que uma festa para comemorar. Vem aí a 25ª Expofeira Nacional da Cebola. Vai ser entre os dias 4 e 7 de abril. Venham todos prestigiar! Tabaco, mais que um negócio, uma oportunidade. São 20 anos de combate ao trabalho infantil e exemplo no incentivo ao empreendedorismo para o progresso no campo. Tabaco é comprometimento, é futuro. Sim de tabaco, solidez e prosperidade. Para quem trabalha com gado de leite, limpar a estrebaria, com certeza, é um dos trabalhos mais difíceis. Muitas vezes, leva mais de uma hora. Só que este agora não é mais o problema de uma família lá do município de Angelina. E na reportagem você vai entender o porquê. Sabe aqueles episódios clássicos de desenho animado que mostram as bruxas e suas poções? Junta-te tudo o que se possa imaginar dentro de um caldeirão e no fim sai alguma coisa? Ponto umas perninhas de aranha. Ah, delícia! Lá em Angelina não é nenhum desenho animado, mas o Matheus fez quase a mesma coisa. Este é o super limpador de estrume. Quatro velocidades de frente, uma de ré, que faz o trabalho de uma hora em apenas cinco minutos. Para conhecer esta super máquina e seu inventor, nós fomos até a localidade de Rio Verde, que fica no limite com o Leoberto Leal. O Matheus tem só 19 anos. Eu vi um vídeo na internet e daí deu a ideia de fazer. Daí o pai apoiou e nós começamos a achar as peças para construir o carrinho. Olhando assim, você consegue definir com o que foi feito o limpador? Se não, vamos por partes. Ele tem um motor estacionário, abastecido a gasolina. A caixa de embreagem é de Gol. O banco e duas das rodas também são de carro. Já o de trás é de moto. E a marcha? A marcha é rústica, de osso de boi. Foi difícil, mas com um pouco de força de vontade eu consegui fazer. Foi muito pensado, assim, eu demorava muito tempo pensando. Foi mais tempo pensando do que para construir. Antes das dificuldades de construção, teve as de convencimento. No começo eu pensei, mas como que ele vai dar jeito, né? Fazer um carrinho, né? Para a gente é uma coisa que só se fazia em indústria, né? E coisas assim. Aí daí ele insistiu, insistiu. Eu acabei apoiando. Eu sempre dizia, pai apoia financeiro, que o resto é do jeito. Depois da autorização e do pai trocínio, o Matheus levou três meses para fabricar. Ele fez tudo nesta oficina, que fica atrás da casa. Sem nenhum curso técnico, usou apenas os conhecimentos de dia a dia, que aprendeu com o pai, o seu edegar. Se dividia entre o trabalho com as mimosas e a construção do limpador. E no final das contas, a máquina ganhou ainda alguns aditivos especiais. Às vezes quando a gente tira leite mais cedo, daí aqui fica meio escuro, né? Daí usa os farol para poder tirar, limpar. Outro ponto importante da máquina é esta alavanca que levanta a lâmina. Tipo quando vai empurrando e depois quando volta de rédea, a gente pega e levanta aqui para a lâmina não vir arrastando no chão. Agora, a limpeza de pá é só mesmo para mostrar quão difícil era fazer o trabalho antes. Uns 40, 50 minutos, assim, só para limpar aqui. Depois ainda tinha mais lá, onde as vacas se alimentam lá. A gente amontoava com a pá e depois tinha que juntar dentro do carrinho de mão e levar até lá ainda. É que para completar a facilidade da utilização do limpador, eles adaptaram a esterqueira. Assim, o estrume já vai direto para dentro, sem precisar juntar. Serviço que o Matheus faz em 5 minutos. Tanto que agora, o Edegar sabe que o investimento valeu a pena. Nós até marquemos, né, para saber, em torno de uns 3.600 reais para deixar nesse ponto. Hoje, para limpar, pode-se dizer que é uma brincadeira, né, comparando antes. E como boa brasileira, a gente não se contenta enquanto não testa no pátio, para a sorte das vaquinhas e dos postes que assim ficaram intactos. O Matheus não pretende parar por aí, não. É, eu já tenho um projeto em mente aí. Mas daí não é, tipo, não é para ajudar aqui na propriedade, é mais para o lazer, assim. Para brincar. É uma gaiola. E é claro que os pais são só orgulho. O que ele falou, a gente até assim ficou meio assim, meu Deus, ela não vai dar jeito de fazer, né, ela vai gastar um monte e não vai conseguir fazer, mas deu certo a ideia dele. Agora a gente já está de boa. Imagina, né, quem que não vai ter, né. Tem um filho que dá jeito de fazer um carrinho desse para ajudar na propriedade, fora outras coisas que ele já fez para a gente também, né. A receita de hoje é para quem adora cuca. A quem escurrem, leva uma boa dose de queijinho branco e também alguns segredinhos para conquistar os paladares mais exigentes. Olha, gente, eu não conheço cuca de queijo mais gostosa do que da dona Dietlin, então nada mais justo do que vir aprender a receita original com a senhora. Então já faz muito tempo que a senhora faz essa receita e vem mudando aí ao longo dos anos, né. Sim, sempre adaptando um pouquinho aos gostos também, né. Os ingredientes, o jantinho também às vezes mudam um pouquinho, né. Mas não tem muito segredo, né, ela não é uma receita difícil de fazer, não. Não, isso aí é o básico, né. Para fazer a cuca de queijo você vai precisar, para a massa, de duas xícaras de trigo, meia xícara de açúcar, uma colher de chá de fermento químico, uma pitada de sal, três colheres de banha e um ovo. E para o recheio, meio quilo de queijinho branco, que é similar à ricota, uma xícara e meia de açúcar, uma pitada de sal, uma colher de sopa de raspas de casca de limão, três ovos, três colheres de amido de milho, três colheres de nata, meia xícara de uvas passas e nata com açúcar para cobertura. O primeiro passo é fazer a massa. A dona Dirplen começa colocando na bacia os ingredientes secos. Duas xícaras de trigo, fermento químico, meia de açúcar, três colheres de gordura, eu uso banha, mas quem quiser também pode usar manteiga ou nata, até óleo, pode ser, um ovo. Pitada de sal. Eu não amasso muito, isso é um confeiteiro lá de Joinville e me falou, essas massas ficam mais esfareladas, mais fofinhas, se a gente só junta os ingredientes. Então é uma forma de 20 centímetros de... O próximo passo é fazer o recheio de queijo. Na tigela, ela adiciona o queijinho branco, o que é similar à ricota, o açúcar, o sal, as três colheres de nata. Também é hora de juntar os três ovos e as raspas de limão. As três colheres de amido de milho. Em seguida, é só adicionar a uva passa, que é opcional. Também, em vez da casca do limão, também dá para usar a baunilha. Isso daí é bom substituir o açúcar pelo açúcar de baunilha já. E então a dona Ditlen coloca o recheio em cima da massa ainda crua. Essa forma de 20 centímetros vai ao forno em uma temperatura de 180 a 200 graus por cerca de 50 minutos. Pode chegar a uma hora. Se for uma forma pequena, se for uma forma grande, ela precisa de um pouco mais de temperatura e um pouco mais de tempo. Aqui então está pronto. Depois de tirar do forno, a gente passa a nata com o açúcar, esse creme aqui, enquanto quente, né? E é bom sempre deixar, descansar de um dia para o outro dentro da forma. Daí a gente só solta. E com uma tampa o mais reto possível, a gente vira. E ela está pronta. Então, a que escurrem já está pronta. Dona Ditlen, dá para fazer então algumas adaptações, que é o caso dessas duas receitas que estão aqui na mesa, né? Sim. Isso quando a massa do fundo estiver pronta, a gente passa uma camada de maçã cozida, cozinhando a maçã com pouca água e açúcar. Não açúcar demais também, para não ficar doce demais, né? E forra o fundo do... E bota o queijinho por cima. A massa. A mesma massa que a gente faz ali. E esse caso aqui é com... Faz a mesma coisa com a ameixa preta. Então, também dá para fazer com pêssego. O pêssego em calda é o mais indicado. Deixa escorrer bem e forra primeiro e depois coloca a massa do queijinho em cima, né? Então, aquele mesmo que você compra num supermercado pode ser usado, né? Pode. Enlato, né? Esse ele em calda. A dona Ditlen era contadora de profissão. Se aposentou há 22 anos e se mudou para o Fundo Zaurora para abrir a Casa do Sol, um dos principais destinos do agroturismo no Alto Vale. Se aposentou para trabalhar mais ainda? Mais ainda, mais ainda. E criou esse projeto bonito que é a Casa do Sol, né? Sim. Mas eu gosto de tudo o que eu faço. É? Mesmo às vezes, fica um pouco amontoado, mas vai. Então, hoje vem bastante gente aqui conhecer pelo Acolhida na Colônia, por outros projetos? Sim, sim. Sempre está aparecendo gente, né? No final do ano, teve pessoal de Caxias do Sul, depois sim, lá de Curitiba. Eles foram embora ontem. Aí, eles sempre voltam, né? Quem já passou aqui, sempre voltam. Então, é sempre aquela coisa que parece familiar, né? É, o turismo rural tem muito essa coisa também de café da tarde, né? Sim. Tanto que essa receita aqui, pode dizer que é uma das que mais é pedida aqui na Casa do Sol, né? A cuca de queijo. Sim. O pessoal gosta bastante, né? Gosta. Bom. Então, chegou a hora de provar, então, para ver se essa cuca está tão boa como sempre foi, porque eu já tive a oportunidade de comer ela várias vezes. Vamos à parte difícil da reportagem. E detalhe, né? A gente tem aqui na mesa uma louça muito antiga, né? Bem antiga. Essa louça que está aqui. Essa louça tem mais de 100 anos. Mais de 100 anos? Então, vamos lá. Hum... Cuca de queijo é muito boa. Que delícia, né? Lembrando que você pode assistir todas estas reportagens no nosso Facebook e também no YouTube. É só procurar lá por Vale Agrícola. O programa de hoje está chegando ao fim. Aproveite a sua folga e tenha uma semana produtiva de trabalho. A gente se vê no sábado que vem. Até lá! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto